Vá apagar as panelas, Chico Ladrão Rapaz, eu não tô devendo em homem de quediado não, rapaz Eu vou sair desse grupo agora Já tá falando em amatoçoado de homem de quediado Eu comprei em homem de quediado, satanás Eu não quero boa noite seu, ou Eu já disse a você Eu não quero bom dia, eu não quero boa tarde Eu não quero boa noite Feiticeira, rapaziada, isso é regula Eu não tô dando boa noite a você não Isso é o Natal do Inferno Você tá devendo na farmácia, rapaziada, a farmácia A farmácia tá devendo 300, quantas reais A mulher tá devendo pra entrar no grupo aqui Pra nem cobrar, viu Eu tô devendo em farmácia, filho de rapariga Lasca, lasca, acaba a pista Simbora, apagar as galinhas que você roubou, vá Da mãe do Eduardo Eduardo falou que você tá roubando as galinhas Tô devendo galinha, acaba, filho de rapariga Onde foi que eu comprei galinha e veio aqui, acaba a pista Pra você tá falando em grupo Com o ninja, o ninja ele pegar, viu O ninja e chupeta do crata hoje Dizem que é um pulo daqui pra aí, viu Juninho de chupeta Bebê galeno Toma cuidado com o coração, viu Bebê galeno o que, satanás Você pode chamar um cabra velho que nem eu de bebê, satanás Eita, bucho de lombriga, cheia de lombriga aí Rapariga, feiticeira, rapariga, cê regula Você deve me chamar de bucho de lombriga, rapariga É um amado suado me chamando de bucho de lagartixa Essa cachorra me chamando de bucho de lombriga Tota, cê não tá vendo isso aí não, tota Entre nesse grupo, tota Entre essa cachorra e esse filho de rapariga desse grupo, tota Tota, tota, remova aí, João Leno, esse filho de rapariga que mandou remover eu E a feiticeira e outro filho de rapariga que me chamou de bucho De bucho de lacaia, de bucho de lagartixa, tota Remover aí, filho de rapariga, entre esses grupos, tota, por amor de Deus Tudo sabe, todo mundo sabendo aí, Chica Leno, tá no Wi-Fi, no Free-Fi, no... Todo mundo aí na televisão, tudo, rapaz, tô aí Sim, aí quer dizer, João Leno, delegado bota Que eu não posso estar no iPhone, no Wi-Fi, no Facebook, na internet Eu não posso estar, não Rapaz, eu tô até no inferno, rapaz Se pesar, eu tô até no inferno, que é uma bicha Chica Leno, tu vai querer levar fome feito Ou levar fome amarelo Uma carrada pra tu vender na filha Filho de rapariga, fronho Fronho, filho de rapariga Bota o fome preto no rabo da sua mavinha, cachorro Ei, Chico, fella da puta Chico, fella da puta É você, cachorro, sem vergonha, filho de rapariga Ei, Chico Galeno, Bob Esponja Vou mandar deixar a Esther aí pra comer tua galinha, viu Erro, Chico